E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno. Estamos de volta aos nossos estudos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos prosseguir avançando aos estudos dos artigos 287 ao 290. Estão preparados? Sim ou não? Então, bora lá! Muito bem, pessoal, nós estamos estudando artigo por artigo do Estatuto. Hoje nós vamos prosseguir. Quero convidar vocês a conhecer o nosso curso de questões comentadas e inéditas sobre as normas da Corregedoria, sobre o Estatuto. São 170 questões. O curso está em andamento e disponível para aquisição no nosso site, eleitoralcombruno.com.br. Ok? Dando continuidade, vamos falar agora sobre as testemunhas. Eu vou aumentar um pouco a tela pra você visualizar melhor. Certo? Então, vejam só. As testemunhas, lembra que no PAD é de até 5. As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada independentemente de designação. Então, é importante você gravar isso. Independentemente de notificação, essas testemunhas comparecerão à audiência. Deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento for relevante e que não comparecer espontaneamente. Então, nesse caso, qual que é esse caso que nós estamos falando? A testemunha em que o depoimento para o caso é relevante e que não comparece espontaneamente tem que ser notificada. Se essa testemunha não for localizada, a defesa poderá substituí-la, se quiser, levando na mesma data designada para a audiência, outra testemunha, independentemente de notificação, caso não seja localizada. Ok? Em qualquer fase do processo, poderá o presidente, de ofício ou a requerimento da defesa, ordenar diligências que entenda convenientes. Diligências para o trâmite melhor daquele processo. As informações necessárias à instrução do processo serão solicitadas diretamente, sem observância de vinculação hierárquica, mediante ofício, do qual cópia será juntada aos autos. Por que que essa cópia é juntada aos autos? Para mostrar o que foi feito durante aquele processo. Sendo necessário concurso de técnicos ou peritos oficiais, o precedimento... o... 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 perdão... o presidente os requisitará. Ok? Concurso de técnicos ou peritos oficiais. Lembrando que aqui serão observados os impedimentos previstos no artigo 275 das normas do Estatuto. O 275, ele trata que não poderá ser encarregado da apuração, nem atuar como secretário, amigo íntimo ou inimigo, o parente com sanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou acusado. Certo? Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na repartição competente. Será concedida vista dos autos ao acusado, mediante simples solicitação, sempre que não prejudicar o curso do procedimento. Essa concessão será obrigatória no prazo para manifestação do acusado ou para apresentação de recursos, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. Esse prazo não corre, se não depois da publicação, desde que os autos estejam efetivamente disponíveis para vista. E ao advogado é assegurado o direito de retirar os autos da repartição por recibo durante o prazo para manifestação do seu representado, salvo na hipótese de prazo comum do processo sob regime de segredo de justiça ou quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos na repartição reconhecida pela autoridade em despacho motivado. Somente poderão serem deferidos pelo presidente, mediante decisão fundamentada, os requerimentos de nenhum interesse para o esclarecimento do fato, bem como provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Então, olha só, o presidente pode até indeferir requerimentos, só que deverão serem deferidos de forma fundamentada, motivada, aqueles que não vão ajudar em nada para esclarecer o fato ou que sejam através de provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou até mesmo protelatórias. Tá certo, pessoal? Ok? Hoje nós vimos até o artigo 290. Espero que tenha ajudado vocês. Bons estudos. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e me sigam lá no Instagram. Arroba Professor Bruno Eleitoral. Até mais!